Saudações delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso canho nobre, galera voltamos com mais um videozinho aqui do modo arcade com a história de mais um personagem do Street Fighter 6 e hoje é dia dela meus amigos, Jury vamos conferir aqui a história dela no modo arcade no Street Fighter 6, estou bem interessado em poder ver o que eles tem para poder contar pra gente sei que a Jury é uma personagem favorita de muita gente na comunidade do Street Fighter e bora lá conferir um pouquinho do gameplay dela também, que eu não manjo muito, tá pessoal? já deixo aqui bem claro pra vocês, mas a gente vai tentando desembolar alguma coisa aqui, tá? Vamos lá Juryzinha, selecionada, 5 stars aqui mesmo no difícil, de buenas, tranquilo aqui, vamos lá, hein? tem uma coisa aqui, talvez eu sempre queria matar e você não sabia? O cara aparentemente foi pegar o bachete, mas deixa eu te dizer eu não percebo, mesmo o mais courto, feliz sobre ele ele pegou um dos meus olhos... I'll bash his skull in His organization can fight it, too I'll wipe it off the face of the earth I'll kill you so hard, nobody will recognize the corpse Run in hell, boysen For the longest time, it was all I could think about To make that a reality, I used every dirty trick in the book And then some, and yet Why am I so freaking pissed off? I mean... Ha! For real! Ela tá se perguntando por que que ela tá tão irritada Eu te respondo, minha filha, que você é maluca Aí, ó, uma maluquice, ó, no seu rosto Galera, não reparem, eu não manjo jogar muito de jury Então não fiquem... Embasbacados com algumas loucuras aqui, viu? Não! Ow 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 Ué Ok, né? Pior que eu tô ligado que a jury é uma bonecaça pra jogar, né, mano? Nossa lá, vem os agarrão bruto da Manor Beleza Vamos que vamos Maluquice Mandou um abraço pra essa menina India India Olha os olhos dessa menina, mano Vem alguém dao Certo 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 Ac runs Tão Espiritual Vitória Ai, né? Ainda pegou na pontinha? Sim Comoônio Feliz Agora Alô at Muros 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 A Muros 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 . Mil E Co Nossa, tapão na cara, mano Vamos lá, a gente vai brincando um tiquinho aqui Mano, a Júlia tem umas paradas legais, hein, velho Nossa senhora, mano Se eu tivesse feito isso ali com minha coluna, eu já tinha entrevado há muito tempo, hein Ô Ô moço, pô Ô Mano, rapidão, deixa eu só ver os super arts dela aqui Ah tá, as meia lua pra trás aqui, tal, com chute É, dois com chute e um só com... Ah, beleza, beleza, beleza Au Hum, pegou Beleza Au Agarrou eu Ah, não pegou Boa, 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 boa Aos trancos e barrancos a gente vai indo, hein Agora a gente vai enfrentar o caminhão, né Doido lá Eita, mano, ó A carinha dela Da hora Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos